Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Casos Criminais. Hoje, eu vou contar para vocês o caso de Kaixia Leal. E para me ajudar a contar esse caso, eu convidei a Missa Yoshi. Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Missa Yoshi e é uma honra poder estar aqui no canal Casos Criminais. Hoje, junto com a Lilian, nós iremos contar um caso para vocês. Não esqueçam, por favor, de conferir a sua inscrição e de deixar o seu like. Brian Mack, de 57 anos, era um homem de negócios que vivia na Austrália. Casado há mais de 40 anos, havia se separado recentemente da esposa, Mai Mack. Em 2011, em uma de suas muitas viagens a trabalho entre a Austrália e a China, Brian conheceu em seu país de origem uma chinesa chamada Kaixia Leal. Leal era uma viúva de 41 anos que havia sido casada duas vezes. Seu primeiro marido, pelo qual ela era apaixonada, perdeu a vida em um acidente de carro. E seu segundo casamento havia acabado há pouco tempo, devido à infidelidade por parte do marido. O relacionamento romântico de Leal com Brian começou em 2012. Naquela época, Brian estava separado de sua esposa e muitas de suas comunicações eram feitas por meio da internet. Porém, em maio daquele ano, a relação entre o casal tornou-se bastante intensa. Leal tinha uma filha que estava estudando na Austrália e estava convencida de que, depois de casar-se com Brian, ela conseguiria a cidadania australiana, pois assim poderia estar mais perto de sua filha. Em 2013, enquanto a relação entre os dois continuava, ficou claro para Leal que Brian não pretendia se divorciar. Ele contou toda a verdade a ela, disse que esteve casado por mais de 40 anos e que, no momento, estava separado de sua esposa, mas que eles não eram divorciados oficialmente. Assim que Leal soube disso, ela disse a Brian que não estava disposta a ser a outra e que ele deveria se divorciar o quanto antes. Brian deu muitas esperanças a Leal, chegando a dizer-lhe que ela era o amor da sua vida e até lhe deu um anel propondo o casamento. Leal ficou muito feliz. Ela contou a notícia para todo mundo e todos esperavam que chegasse o grande dia do casamento. Houve períodos durante os quais Leal e Brian residiram juntos em 2014, mas no segundo semestre do mesmo ano, ficou claro para Leal que Brian não deixaria sua esposa nem se comprometeria com ela. A relação durou aproximadamente três anos e, quando Brian voltou para a esposa, Leal ficou com ciúmes, irracional e agressiva. Ela o chantageou e o ameaçou, tentando forçá-lo a terminar seu casamento. Ela ficou com muita raiva e se sentiu humilhada, já que havia contado a todos que conhecia que se casaria com Brian. Durante meses, Leal o ameaçou através das redes sociais, dizendo que se ele a deixasse, ela se vingaria e acabaria com sua esposa. Ao ver que o tempo estava passando e que Brian não reatou o romance com ela, Leal, cheia de ódio e sede de vingança, viajou da China para a Austrália com um vício de turista. Em 29 de março de 2015, Leal pediu a Brian que se encontrassem para discutir o relacionamento, mas isso não aconteceu. No dia seguinte, Leal foi à casa de Brian sem avisar e o levou à delegacia com o objetivo de obter uma declaração legal que pretendia anular de alguma forma seu casamento. Ele foi com ela, mas uma vez na delegacia, se recusou a assinar a declaração legal e, na verdade, escreveu uma carta assinada por um juiz de paz, afirmando seu casamento com sua esposa. Em 31 de março de 2015, Leal foi para a casa de Brian no início da manhã e ficou à espreita durante um tempo. Por volta das 6 horas da manhã, ela observou a esposa de Brian, Mai, de 61 anos, deixar seu endereço para ir trabalhar. Nesse momento, ela aproveitou para bater a porta. Brian abriu e, surpreso, perguntou o que Leal fazia ali, já que o relacionamento tinha terminado e não havia mais o que falar. Sendo muito amável e carinhosa, Leal pediu que Brian a deixasse entrar, porque precisava falar com ele. Que não estava ali para brigar, mas como havia gostado muito dele, ela queria essa oportunidade. Brian, então, a deixou entrar para tomarem um chá. Mais uma vez, Leal pediu a Brian que deixasse a sua esposa, para que vivesse junto com ela. Case comigo e te perdoarei, disse ela, mas Brian se negou. Afinal, ele não queria mais saber daquela mulher. Infelizmente, naquele dia, Brian não estava sozinho em casa. Ele estava cuidando do seu neto de 4 anos, Alistair Wong, e houve um momento em que a criança acordou e teve que ser acomodada novamente pela avó para dormir. Foi então que Leal aproveitou esses minutos para colocar um sedativo no chá do ex-amante. Quando Brian retornou para a sala, ele bebeu do seu chá e caiu inconsciente no chão. Leal amordaçou e amarrou seus pés e mãos, imobilizando. Então, ela esperou que Brian recobrasse a consciência para começar a sua terrível vingança. Brian, nada podia fazer. Ele estava indefeso. Hora despertava, Hora ficava inconsciente devido aos sedativos. Porém, em algum momento, Brian pediu a Leal que não machucasse seu neto. Se ela quisesse vingança, que machucasse a ele, mas que poupasse o menino. Mas Leal não queria causar a Brian nenhum dano físico. Sua crueldade iria muito mais além. Com Brian imobilizado, Leal foi até o quarto em que Alistair se encontrava dormindo. Em suas mãos, ela tinha uma tesoura de jardineiro e, sem nenhuma piedade, apunhalou o pequeno 18 vezes até acabar com sua vida. Leal voltou à sala em que Brian estava, com as mãos e a tesoura cobertas de sangue. Mas não havia acabado. Maimak, a mulher de Brian, que havia saído para trabalhar pela manhã, em algumas horas voltaria. Leal, então, disse a Brian que a próxima seria sua esposa e que ela esperaria pacientemente até que retornasse. Durante o período em que ficou na residência da família de Brian, Leal o ameaçou e o agrediu várias vezes com a tesoura para que ele falasse a hora que sua esposa chegaria em casa. Então, por volta das 17 horas, Maimak, de 61 anos, chegou em casa dirigindo seu veículo. Enquanto fechava os portões da garagem, Leal correu até ela com a mesma tesoura e atacou a esposa de Brian ali, apunhalando-a 23 vezes. Leal, coberta de sangue, voltou a entrar na casa, sentou no sofá próximo de Brian e disse, Usei essa tesoura. Acabei com ela para te fazer sofrer e sim, estou feliz. Leal agia tranquilamente. Agora, ela esperava que a filha de Brian aparecesse para buscar o filho Alistair, para também atacá-la com a tesoura. Mas os vizinhos haviam ouvido gritos assustadores de May, pedindo por ajuda enquanto era atacada e haviam chamado a polícia. Quando os agentes policiais chegaram na residência, encontraram Leal sentada no sofá, coberta de sangue, e Brian com as mãos e pés amarrados ainda no chão. Leal foi presa imediatamente e Brian foi levado ao hospital, apenas com ferimentos leves. No entanto, sua esposa e seu neto não tiveram chance alguma. O julgamento de Leal aconteceu em novembro de 2015. Em sua declaração, Brian Mack revelou que não tinha mais nada pelo que viver e disse Eu ouvi a minha esposa gritando por ajuda e então ela ficou em silêncio. Eu empolguei para ela me machucar, não minha família. Ela me chutou e bateu na minha cabeça, me ofendeu e então me disse o que tinha feito com minha esposa e perguntou o que eu achava disso. Eu sinto que eles se foram por causa do meu comportamento. Eu carrego os brinquedos de Alistair comigo, comprei algumas roupas novas para ele e as mantenho na minha cama. Tudo se foi. Enquanto os detalhes de seus crimes horríveis eram lidos para o tribunal, ela pressionou um lenço contra os olhos. O juiz admitiu que Leal tinha um transtorno de personalidade e estava vulnerável e muito angustiada na época. Ele disse que, embora o estado mental dela reduzisse ligeiramente sua culpabilidade, ele achava que ela não parecia ter percebido a gravidade do que havia cometido. Em dezembro de 2015, Kaixia Leal, de 45 anos, sorriu ao entrar no tribunal em Melbourne. Mas o bom humor de Leal desapareceu quando o juiz da Suprema Corte de Vitória leu sua sentença. Ela foi condenada à prisão perpétua e será elegível à liberdade condicional após cumprir um mínimo de 32 anos. Graças a seus crimes horríveis, finalmente Kaixia Leal conseguiu o que queria, viver permanentemente na Austrália. E vocês, já conheciam esse caso? Não se esqueçam de deixar suas opiniões, sempre com respeito, nos comentários. E de dar uma passada no canal da Mi. Tem muitos casos interessantes por lá que vocês irão gostar, com certeza. Eu agradeço muito a Lilian pelo convite. Foi muito bom estar aqui com vocês no canal Casos Criminais. E agora, eu espero vocês lá no meu canal. Um beijão. Até lá. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.